Música Marcos 10,17 vai falar de um jovem cheio de virtudes Mas as virtudes dele geraram o que? Um defeito, um problema muito grave Um homem chega para Jesus e fala Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna Jesus vira para ele e fala assim, você sabe os mandamentos Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás Honra teu pai e tua mãe Eu fico imaginando que quando Jesus está relatando assim para ele os mandamentos Ele já interrompe Jesus Ele já fala assim, Jesus, ó, tirei onda Jesus é comigo mesmo Eu faço isso desde novinho Eu tenho uma conduta exemplar E ele, eu acho que ele ficou que nem um pavão Só um pavão que vai É, abre as asas todas Ele ficou que nem um pavão Todo mitidão Porque ele tinha uma atitude muito bonita E Jesus Diz assim para ele Só falta você fazer uma coisinha Eu fico imaginando que aquele homem fala assim Manda que eu vou matar no peito essa Manda que você amole para mim Já passei no teste, eu sou o cara Jesus, ó Jesus Você deu muita sorte de conhecer um cara igual a mim, né? Então, ele vira para o homem E o homem vira para Jesus E fala, pode falar E então Jesus vira para ele e fala o quê? Vai Vem de tudo que tens Vem e me segue Jesus nunca falou isso para ninguém Jesus manda uma tarefa Na dimensão exata Da sua fragilidade Na dimensão exata Da sua necessidade Para que você perceba O que você tem que melhorar Ele manda um desafio Na sua área de vulnerabilidade Para que você possa perceber Ah, aqui eu preciso de ajuda Então, aquele homem fala Meu Deus Vender tudo E dar aos pobres Diz a Bíblia Que o homem se calou E abandonou Jesus Você já viu alguém encontrar com Jesus E abandonar Jesus? Aqui está um texto que fala sobre isso É possível alguém vir à igreja Encontrar a palavra de Deus E não vivê-la É possível alguém vir à igreja Ouvir a voz de Deus aqui E não percebê-la Não senti-la E aí você começa a ver Tanto defeito na igreja Tanto defeito nas pessoas Você começa a perceber A sujeira que a lagartixa Pesa no cantinho da igreja Por quê? Porque você não está em espírito Em verdade Você não está respirando o ar Da convivência espiritual O ar da dedicação a Deus Ou você está aqui E não está Você está aqui Torcendo para acabar logo o culto Para você ir para a pizzaria E gastar uns 250 reais Em nome Em nome de mamão Né? Nome de mamão Pode ser de Jesus Então querido Eu queria te falar uma coisa Muito séria Esse camarada Simplesmente Olhou para Jesus Eu não sei o que ele pensou A Bíblia não diz Mas é como se ele dissesse assim Está de brincadeira, né? E o texto explica por quê Ele tinha o quê? Muitas propriedades Quando ele sai Jesus que O olhou com tanto amor Vira para as pessoas ao redor E fala assim É muito difícil Uma pessoa que tem muita coisa Ir para o céu É mais fácil Passar um camelo Pelo buraco De uma agulha Do que um rei Que está no reino do céu Aí Pedro fica chocado Fala Jesus O que é isso? Então quem vai se salvar? Jesus fala assim É verdade Para o homem é impossível Mas para Deus Tudo é possível Por você mesmo Você que tem dinheiro Você não se salva Porque você Vai ser tentado A amar o dinheiro Mas por mim Pela minha presença Pela busca Que você faz a mim Eu posso te dar Essa força necessária Para vencer O seu desejo Pelas coisas materiais E você pode Me amar de verdade E ter a salvação Queridos irmãos Temos aqui Um rapaz cheio de virtude Quais são as virtudes dele? Primeiro Sabe lidar com dinheiro Sabe ganhar dinheiro É uma virtude Tem gente que deve E ganha pouco Tem gente que deve E ganha muito Tem gente que não deve E ganha pouco Tem gente que não deve E ganha muito O que a gente vê Que não é o quanto você ganha Que determina As suas dívidas Mas é o quanto você gasta Tem um cara Que ganha pouquinho Ele não pode comer Picanha maturada Ele compra A lata de sardinha Irmão Ele bota As galinhas No final Do 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 lá, e todo dia ele vai lá e busca um ovinho lá, querido. Ele pega lá uns vasos de planta, enquanto todo mundo tem uns vasos de planta bonitos, ele não, ele planta salsinha num, ele planta, é né, um alfacezinho no outro, os vasinhos dele decorativos, é tudo comida. Ele vai lá na nortinha de casa dele ali, ele pega, ele tem a pimentinha, ele faz o temperozinho, ele se vira, é ou não é? Eu me lembro quando eu era pequeno, que tinha um abacateiro nos fundos da minha casa, meu irmão, abacate era a refeição mais importante da casa, nossa rapaz, a vitamina de abacate era abacate amassado, com açúcar, não é não? Meu irmão, era abacate no meio da salada, nossa, abacate assado, abacate frito, abacate a milanesa, abacate, pelo amor de Deus, rapaz, mas quanto abacate, por isso que eu sou forte desse jeito, viu? abacate, meu irmão. Ué, cada um se vira como pode, agora tem gente não, que ganha bem, aí vem um carro, fala, o sonho da minha vida é esse carro, né? Ô, esse carro, é o sonho, o sonho da sua vida é um carro? Pelo amor de Deus, que sonho é esse, irmão? Você pode ter o carro, você compra, você vai lá, pra Gavir, você pede desconto, agora é o sonho da minha vida, desse carro, o sonho da minha vida é dormir tranquilo, rapaz, o sonho da minha vida é passear com a minha família, rapaz, agora você compra um carro e fica desesperado, que não consegue pagar, aí fica em depressão com o carro, o carro é o meu sonho, doutor, você tem que saber, rapaz, valorizar o dinheiro, não é jogar fora dinheiro, não é amar o dinheiro, você tem que ter equilíbrio no dinheiro, esse cara sabia lidar com o dinheiro, tinha muitas propriedades, ele comprava imóvel, devia vender, de repente ele comprava usado, fazia reforma e vendia, tem muitas maneiras de ganhar dinheiro com imóvel, imóvel, pra você que é classe média, é um excelente investimento, excelente investimento, classe média não deveria investir em ações, filho, porque você não pode se dar ao luxo de perder, não pode se dar ao luxo de perder, então você tem que amaliar onde você vai investir o seu dinheiro, às vezes alguém compra um terreninho lá, constrói lá um negócio lá, ao longo da vida, vai construindo, vai construindo, daqui a pouco ele tem quatro, cinco apartamentinhos lá, que vai dar pra ele uma aposentadoria, então você tem que ter projeto, você tem que ter, saber lidar com o dinheiro, esse cara sabia lidar com o dinheiro, olha, que virtude, segunda virtude dele, ele tinha uma conduta de vida admirável, ele falou assim, não roubar, não matar, honrar pai e mãe, fazer isso, fazer aquilo, eu faço isso desde a minha juventude, tem muito jovem que não faz as coisas certas na juventude, e eu queria dizer uma coisa pra você, umas sementes que a gente colhe, que a gente semeia, desculpa, na nossa juventude, vão repercutir pro resto da vida, pro resto da vida, então o cara fala assim, ah, vou só provar um baseado, pra ver como é que é, ele está baseado no baseado, até hoje, não é isso? Até hoje, ah não, a galera aí, pô, bebendo uma cervejinha, vou beber uma cervejinha, ele perdeu um casamento, por causa dessa maldita, dessa cervejinha, porque um dia ele chegou bravo em casa, estava cheio de cerveja, e ele quebrou a casa inteira, ou então, ele estava dirigindo, descendo alto da Boa Vista, e aí ele perdeu o controle numa curva, foi parar numa árvore, só não caiu lá embaixo e morreu, foi capotando, porque a árvore segurou, mas ele arrebentou a cara toda, tem um monte de cicatriz na cara dele, eu conheço gente assim, cheio de cicatriz, por causa da bebida, então, a gente precisa saber, que uma conduta de vida admirável, é muito importante, ah pastor, eu não estou aguentando, eu tenho que fazer esse negócio, não, você não tem que fazer o erro, você pode escolher o certo, você pode escolher o certo, eu falei aqui ontem, por exemplo, sobre sexo, que o Cacá, um cara até parecido comigo, tem assim, o Cacá é um cara bonitão, não é? um cara bonitão, tem que falar, um menino é bonito, o Cacá é rico? pouquinho, não é? mais ou menos, está com o dinheirinho, não está? a merrequinha? está dando para pagar as continhas, não está? ele é famoso? poxa vida, Cacá, mas quando ele foi casar, ele casou, com uma moça, e ele casou o que? virgem, e ele falou para o mundo inteiro, que ele estava casando virgem, não teve vergonha de falar não, Cacá chegava no lugar, fazia uma fila, de duas mil pessoas assim, de mulher, Cacá, 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 duas mil, ele falou assim, não, eu fiz uma escolha, eu vou me guardar para a minha mulher, não é bonito isso? que história é essa que é impossível? então jovem, eu queria te falar isso, eu falei isso um ano, estou falando hoje, é possível ter uma vida santa, uma conduta bonita, uma conduta bonita, é você respeitar, a moça que você está namorando, uma conduta bonita é isso, respeitar a moça, é uma conduta bonita, é respeitar os pais, sabe, tem umas pessoas que falam assim, a mãe não enche, eu não vou nem falar uma expressão que eu uso aí, assim que é chula, não é palavrão, mas é chula, que isso, que aquilo, olha, precisa ter postura, esse rapaz tinha postura, ele falou, não, isso aí eu faço desde a minha juventude, quando você não faz certas coisas, desde a juventude, você está semeando coisas, que você vai colher muito positivo lá na frente, tem umas meninas aí, que tratam o pai e a mãe assim, com muito desrespeito, entendeu, faz mãe e pai de escravo, não arruma uma cama, você casa com uma menina dessa, você está ferrado, meu chapa, entendeu, porque é incapaz de arrumar uma cama, de lavar uma calcinha, você está doida, entendeu, tem uns caras aí, vão fazer um xixi aí, pelo amor de Deus, ela está brincando, tira o alvo, entendeu, aí deixa lá para a mãe dele, ter que lavar os pingos de xixi dele, está errado meu filho, essa postura equivocada, nos mínimos detalhes, que faz de você, um cara de conduta reprovável, ou de conduta aprovável, é no detalhe, que você mostra quem você é, onde você vai, você vai em uma entrevista, quem está te entrevistando, já entrevistei muita gente, para contratar, e eu entrevistava, e a psicóloga, também entrevistava, e ela me dava as dicas, olha, você percebeu isso nele e tal, então eu aprendi um pouquinho, um pouquinho sobre isso, e quando a gente estava entrevistando um candidato, a gente percebeu o detalhe, a forma que falava, o que ele falava do antigo emprego, tem cara que chega lá, achando que vou falar mal do antigo emprego, pronto, agora que eu vou provar, que eu era o bom, e a empresa era ruim, ninguém cai nessa filho, ninguém cai nessa, então, o cara chega lá e fala, não, olha, a empresa, decidiu, tirar pessoas do quadro, e naquele momento, ela entendeu assim, eu dei o meu melhor, eu acho que eu fiz um bom trabalho, essa postura honesta, tranquila, convence, agora, não, porque lá, o chefe, eu era tão bom, que ele estava com medo, de perder a posição para mim, me mandou embora, não convence ninguém filho, isso, não, pode ser verdade, mas não convence ninguém, numa entrevista, então, a postura da gente, o cara vai namorar uma menina, fala mal daquele namorava, não prestava aquela garota, tal, tal, se a menina, ouve você falando isso, devia largar você na hora, porque você não respeita, você namorou a garota, e agora você fica esculachando ela, ou então, contando que vocês tiveram, uma intimidade qualquer, isso é falta de caráter, isso é falta de caráter, o cara tem três filhos com a mulher, aí acaba o casamento, depois de vinte anos, ele quer falar mal da mulher, 20 anos que você descobriu? Fez três filhos com a mulher? Não, você não fala mal da mulher não, você respeite a mãe dos seus filhos, ela tem defeito, pede a Deus para curá-la, postura, gente, postura, postura, esse cara tinha postura, e esse cara era educado, ele chegou para Jesus e falou como? Qual é mestre? Beleza? Não, ele falou, bom mestre, e disse que ele se ajoelhou, olha a postura, não é gostoso, quando sua filha vem apresentar um candidato a namorar dela, e o cara chega, boa noite dona Maria, boa noite seu José, e o cara fica de pé na sala, pode sentar, onde eu posso sentar? Aqui, o cara vem com singeleza, não é bonito? Agora o cara chega, e aí, estou pegando a tua filha, já senta, já vai no sofá, já pega o controle, ô gente, o cara é educado, bom mestre, ô gente, está faltando educação, não está faltando educação? Eu preciso falar isso para a gente, nós precisamos resgatar educação, como a gente fala com o pai, com a mãe, como a gente fala com o pastor da gente, como a gente fala com o líder de célula, como a gente fala com o irmão, nós precisamos ter educação, porque eu sou sincero, não, você é mal educado, vamos falar agora, de educação, sinceridade é uma coisa, falucação é outra, amém? Vamos separar as coisas, vamos todo mundo ser educado, em nome de Jesus, amém? e esse cara tem uma outra virtude muito interessante, ele não despreza as coisas ligadas a fé, ele foi até Jesus, ele podia perguntar, Jesus, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Jesus, como é que eu faço para escolher a mulher da minha vida? Jesus, como é que eu faço para poder, é, ter tranquilidade emocional? Ele podia perguntar sobre a vida sentimental, emocional, material, qual foi a pergunta que ele fez a Jesus? Jesus, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Tem muito jovem que não está preocupado com isso, tem muito empresário aí que está ganhando dinheiro, trabalha 18 horas por dia, e não tem tempo para ir na célula, não tem tempo para discipular alguém e ser discipulado, querido, qual é a sua preocupação com as coisas? espirituais, pelo jeito você não está nem aí, nós temos que ter tempo para as coisas espirituais sim, lembra daquele vaso de pedra, aquele vaso? Aí, o professor virou e falou assim, olha aqui, estou colocando essas pedras, ele pegou umas pedras grandes, e colocou dentro do, do pote de vidro, aí virou para os alunos e falou assim, o pote está cheio? Olha os alunos, está, aí o professor tirou de trás da mesa assim, um balde cheio de pedrinha pequena, aí jogou dentro daquele vidro, aí foi balançando o vidro, as pedrinhas foram se acomodando entre as pedras grandes, aí virou para o turma e falou assim, está cheio agora, aí uns não falaram, mas a maioria ainda falou assim, está, aí ele foi, pegou um balde de areia que estava dentro, atrás da mesa, aí jogou a areia, foi balançando o vidro, a areia foi indo, foi indo, foi indo, foi se encaixando entre as pedras grandes e pequenas, foi indo, foi indo, aí ficou até a boca de areia, aí ele falou assim, e agora está cheio? Aí, alguns ficaram mais reticentes, mas alguns falaram, agora está, aí ele pegou um balde de água, estava atrás da mesa, aí jogou água, quando jogou água, aquela terra, aquela areia, o que ela fez? Ela, ela sentou, e aí, depois a água foi subindo, 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 e finalmente, ficou na boca, e ele perguntou, qual é a lição disso aqui? E alguém disse, ah, que sempre cabe mais alguma coisa, e aí o professor falou assim, não, é que se a gente colocar as pedras grandes, as prioridades, primeiro, a gente vai ter espaço para as outras coisas, se eu tivesse colocado terra, as coisas pequenas, e enchido de terra, nenhuma pedra grande entraria, então, quando você prioriza as coisas mais importantes, Deus, sua família, seu ministério na igreja, você pode ter certeza, que vai conseguir um tempinho para a sua ginástica, para o seu lazer, para o seu cineminha, para o restinho, vai, você tem que priorizar as coisas, está certo? Agora, esse camarada cheio de virtude, no final, Jesus fala, então vai lá, vende tudo e me segue, ele fala, ah, está de brincadeira, ah, está de piada comigo, ele vai embora, dá as costas para Jesus, o que que a gente está entendendo aqui? Que aquele rapaz, tinha várias virtudes, que acabaram gerando nele, um defeito muito grande, ele rejeitou Jesus, ele rejeitou a presença de Jesus, ele rejeitou a benção de Jesus, a orientação de Jesus, e melhor, e pior, desculpa, e pior, ele rejeitou, a vida eterna, que foi a pergunta dele, então a minha pergunta hoje, quais são, quais são as razões, para que virtudes, virem graves defeitos? Primeiro, é quando geram, miopia, sobre nossa real condição interior, versículo 20, ele vai dizer assim, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado, desde a minha juventude, tudo isso, tudo ele observou, ele é tão perfeito assim, todos os mandamentos, ele cumpriu, nossa, ele é o cara, será que tudo isso, tudo isso, tem o cumprimento da minha juventude? Ele não tem senso, ele não tem percepção, de que ele não é isso tudo, ele não é, essa abraça de tempo toda não, é filho, ele não é essa última Coca-Cola, do deserto não, tanto não é, que o amor dele ao dinheiro, está acima do amor dele a Deus, e alguém que ama o dinheiro, vai me desculpar, mas cobiça, alguém que ama o dinheiro, faz um falso testemunho, para poder ganhar um dinheiro, alguém que ama o dinheiro, abre mão de uma amizade, pelo dinheiro, alguém que ama o dinheiro, passa alguém para trás, pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, filho, corrompe, muitos e muitos valores, na vida da gente, não é problema ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, não é isso? então querido, esse camarada, estava milp, agora ouve essa frase, os aplausos audíveis, podem dar surdez ao coração, vai estar no Twitter hoje, os aplausos audíveis, podem dar surdez ao coração, esse cara, esse cara era tão perfeitinho nas coisinhas, que ele provavelmente era o cara que todo mundo, bom sujeito, cara legal, cara especial, cara, olha, esse cara é fera, e ele acreditou que ele era tudo aquilo mesmo, e ele ficou milp, para os defeitos dele, querido, você tem um monte de virtudes, parabéns, mas você tem que perceber onde você está falhando, tem marido, que era trabalhador, é mesmo, ele se preocupa com a família, é verdade, mas ele não aceita ser contrariado, e ele não percebe isso, as virtudes dele, fazem com que ele não perceba, que ele é uma pessoa, que não aceita diálogo, não aceita negociar, ele tem razão sempre, e quando ele erra, qual é a desculpa dele? Mas foi porque você, e não é só ele não, você também minha irmã, não, mas foi porque você, foi porque você, meu Deus do céu, você fez, o porque você, você tem que saber administrar isso, você tem que saber lidar com a ofensa, e responder com serenidade, porque senão, você vai ter sempre uma resposta, mas porque você, e não vão ficar disputando, quem tem mais justificativa, para ser irresponsável no relacionamento, meus amados, algumas carreiras, que a gente tem, elas facilitam a gente achar, que a gente, é um semideus, por exemplo, tem muito médico aqui na igreja, mas tem uns médicos assim, que eles acham que eles são, pelo amor de Deus, por quê? Porque eles quase determinam vida e morte, ou não é? Eles dão um diagnóstico para a pessoa, e eles vão lá, fazem uma cirurgia, e a pessoa vive, então às vezes, esse cara tem, ele tem uma sensação, de que ele é a quarta pessoa da trindade, sério, sério, outra carreira perigosa, por exemplo, é pastor, aí o cara fala assim, não, por quê? Não, por quê? Há um são que está sobre mim, gente, eu estou no mesmo barco que você, eu tenho uma função pastoral, que Deus me chamou, me deu um dom para isso, e eu faço a minha parte, mas eu sou limitado, eu sou finito, por isso que aqui na igreja, quando você tem um problema, primeiro lugar que você vai procurar ajuda, onde que é? Na sua célula, porque tem um grupo de pessoas ali, que te conhecem, que convivem com você, não deu certo ali, tem um supervisor, não deu certo ali, tem um pastor de distrito, não deu certo ali, tem um pastor de rede, não deu certo ali, tem um pastor presidente, não deu certo ali, meu irmão, vamos orar e jejuar, porque o negócio está ruim mesmo, está certo? Então, é, ah pastor, eu tive um problema, uma pessoa falou para mim, eu tive um problema, e o senhor não me ligou, eu falei, irmão, eu não liguei, você me perdoe, mas eu falei assim para ela, irmã, alguém da célula ligou? Não, o pessoal da célula ligou, inclusive, o líder da célula me visitou, ele visitou, visitou, teve alguém que não é da célula, que te procurou, teve até um irmão, que não é da célula, que me ligou também, visitou, eu falei, irmã, me dá 0,1%, me dá 0,1% disso aí? Será que eu participei disso 0,1%, você não quer me dar crédito nenhum não? Me dá 0,1%, porque, se essa igreja, trabalha a visão de pastoreio, de cuidado, trabalha a visão, de ajuda, de oração, de intercessão, será que eu não contribuí com nada, irmã? Me dá 0,1%, e aquela irmã falou assim, é, o senhor tem razão, eu falei, ô irmão, que bom que a irmã entendeu isso, eu falei, irmã, não te liguei, e nem Jesus ia te ligar, porque ele não tinha telefone, não é verdade? Eu ia te ligar, e ele não tinha WhatsApp, ele não tinha, então, queridos, a igreja, tem que se cuidar, as pessoas tem que ser preparadas, cada líder de célula, tem que cuidar da célula, cada supervisor, ou cuidar daquelas células debaixo dele, o pastor distrito, nós temos que ter uma engenharia pastoral na igreja, e Deus vai fazer com que todo mundo seja cuidado, e bem cuidado, e nós vamos avançar em fé, e nós vamos ganhar a cidade para Jesus, nós vamos transformar essa cidade, anote isso na sua agenda, ore por isso, creia nisso, em nome de Jesus, ah, meus amados irmãos, quantas pessoas, que estão achando que são super heróis, às vezes, juiz, juiz, desembarkador, né, tem uma piada aí que fala, que juiz pensa, que é Deus, desembarkador, tem certeza, não é isso, mas é brincadeira isso, mas, é porque às vezes, é tanta decisão que a pessoa toma ali, a decisão dos que é certo, dos que é errado, fica na mão dela, que ela pode confundir, querido, nós somos, pessoas limitadas, finitas, nós só estamos fazendo um monte de coisa boa, porque Deus tem nos dado a condição, Deus é maravilhoso, então, quantas vezes a pessoa fica miope, para os defeitos dela, é tanta miopia, que um dia, dois loucos estavam conversando, dois malucos, aí um maluco falou para o outro, falou assim, cara, tenho que te contar um negócio, fala, conta para ninguém não, fala, eu sou Jesus, está maluco, rapaz, está Jesus, não é Jesus, está maluco, sério rapaz, conta para ninguém não, eu sou Jesus, rapaz, é maluco rapaz, Jesus, o que que te falou isso? Deus, eu falei isso? Irmão, nós temos que analisar, até onde vai a nossa loucura, irmão, nós estamos nos achando bons demais, irmãos, nós temos virtude, temos, mas nós temos defeito também, e que coisa boa, que existe a graça do Senhor sobre nós, não é verdade? É a graça, a graça dele nos perdoa, nos dá uma segunda chance, você que falhou, que errou, você que fez uma coisa assim, que você tem vergonha, saiba que o teu Deus, te perdoa, o teu Deus te renova, o teu Deus te coloca, numa nova oportunidade, o teu Deus não te cobra, juro, correção monetária do teu pecado, quando ele perdoa, ele zera a tua história, ele te ama, receba isso, se veja como um filho amado de Deus, pare de se ver como um escravo, que cumpre obrigações religiosas, se veja como um filho amado, quando o seu filho fica falando assim, pai, você me perdoou daquele dia, que eu fiz falta de educação, filho fica falando isso, filho fica falando assim, pai, você já me perdoou daquele dia, que eu quebrei o negócio lá na sala, que eu estava jogando bola na sala, você falou para não jogar bola na sala, rapaz, o filho, ele foi pronta, você ficou com raiva danada, às vezes você dá até uns pétalé com o moleque, ele não está nem aí depois, nunca um filho meu vai falar, pai, naquele dia, o senhor me perdoou mesmo, existe isso, ele é pronta, você fica zangado com ele, dez minutos depois, ele fala, pai, me dá um dinheiro aí, que eu quero ir no cinema, sabe por quê? Porque ele é filho, o filho tem essa cara de pau, ele fala, eu quero a bênção, se veja como filho de Deus, ele acredita em você, ele ama você, ele não olha o teu passado, o teu histórico escolar, que foi péssimo, meu irmão, ele olha para você, como um ser dotado de bênçãos, que ele concedeu, alguém capaz de mudar a história de uma cidade, nas mãos dele, ele olha para você, não como um coitadinho, vitimazinha, ninguém me ama, ninguém me quer, para de ficar arrancando folhinha, como é que é o nome daquela flor? Margarida? Vem me quer, mas me quer, vem me quer, não me quer, não me quer, não me quer, não me quer, aleluia, fala com isso, meu irmão, se veja como um filho amado, acredite que Deus tem coisa grande para você, Deus me ama, Deus tem um plano para a minha vida, e o plano, não é pequeno, se veja como um filho, agora querido, se veja como um filho, que tem defeito, que faz sua espirracinha, e Deus, nosso pai, não quer que isso aconteça, segundo lugar, as nossas virtudes viram defeito, quando nos levam a autossuficiência, querido, você tem que não matar, não roubar, não isso, pois é Jesus, olha, eu tenho que te falar, fico assustado com essas pessoas, que não se comportam assim, mas eu, desde a minha juventude, que dou aula disso, autossuficiente, se ele tinha um comportamento bom, provavelmente, ele teve uma educação da família, ele teve um pai que ajudou ele, uma mãe que ajudou ele, ele teve alguém que deu algum suporte para ele, ele não nasceu no meio de uma bandidagem, a mãe prostituta, lá, o pai estuprando ele, não, ele teve alguma ajuda, porque se ele, desde jovem, ele conseguiu ter uma vida organizadinha, ele teve apoio de alguém, que quem nasceu em um ambiente totalmente deturpado, tem mais dificuldade, precisa de ajuda, para poder superar, esses males, porque para alguns meninos, andar com uma arma, uma pistola aqui, é uma honra, porque ele está vivendo em um ambiente, que ele tem arma para cima e para baixo, eu já fiz muito evangelismo, em lugares, em que as pessoas andavam armadas, assim, para lá e para cá, metralhadora na mão, para cima e para baixo, assim, garoto de 14 anos, virava para mim, falava assim, eu com a camiseta da igreja, fazendo evangelismo lá, e o moleque de 14, 15 anos, virava para mim, com revólver, está indo aonde? Falava, estou indo na casa das pessoas, falar de Jesus, ah, então pode ir, quantas vezes eu fui abordado, uma vez eu fui pregando em uma comunidade, na entrada da ilha ali, eu entrei, quietinho, ali, o cara me parou com um fuzil na minha cara, porque eu estava com o farol aceso, aí eu apaguei o farol, acendi a parte interna, e tal, estou indo na igreja ali, bom, não pode entrar com o farol aqui não, quase que eu falei para ele, mas não tive coragem, falei, quase que eu falei assim, devia ter colocado uma placa ali, então, fala a sinalização, desliga o farol, ah, aí eu falei, se eu me desculpe, eu ainda pedi desculpa, por que será? Pedi desculpa, fazer o que? Não, se eu me desculpe, se eu tenho toda a razão, como é que eu ia ter com o farol aqui? Oxe, de noite eu andando com o farol ligado, palhaçada minha, palhaçada, ligar farol, besteira rapaz, se eu tenho toda a razão, eu sou um imbecil mesmo, com um fuzil na mão, eu xingasse meu pai, eu falava minha mãe, não vai falar nada não, Jesus, não queria, meu irmão, que aquele homem fosse autossuficiente, sabe por quê? porque depender de si mesmo é pecado, depender de si mesmo, é não reconhecer, que existe um Deus, e que sem ele você não pode, Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer, meus amados irmãos, se nós temos avançado na vida, se você comeu hoje, uma comidinha aí, gostosa, se você hoje, bebeu uma aguinha, ou um suquinho, ou uma coca-cola, se você hoje, pode tomar um café da manhã, o Senhor estava com você, o Senhor te abençoou, querido, nós não podemos de forma nenhuma, ser autossuficiente, eu visitei uma vez, aqui no Barra Dó, estava um homem lá, a mulher estava perdendo um ovário, e ele com medo, ela perdeu outro ovário, ele tinha um sonho de ter um filho, e aquele homem, muito autossuficiente, mas naquela hora, ele me falou assim, pastor, eu daria, não, se eu der tudo que eu tenho, eu não consigo resolver esse problema, pastor, foi a única vez, que eu vi aquele homem, baixar a guarda, que ele se acha, tem umas pessoas, que quando ganham dinheiro, se acham, e ele falou, nada que eu tenha suficiente, a gente passou para resolver, eu falei, não, mas a tua mulher vai te dar filho, e deu mesmo, e deu mesmo, com um ovário, nossa, com aquele ovário dela, tira onda, que ela teve os filhos assim, um atrás do outro, tranquilamente, meus amados irmãos, autossuficiência, você é autossuficiente, não espere uma calamidade, para você aprender a depender de Deus, tem gente que só aprende a depender de Deus, quando, a situação, é tão difícil, que você vê, que você não tem condição, de sair dela, tem gente, que só aprende a depender de Deus, quando se esgotaram, todos os seus recursos pessoais, meu dinheiro acabou, minhas forças acabaram, eu não tenho jeito, aí ele aprende a depender de Deus, não faça isso, dependa de Deus, no seu dia a dia, mesmo você tendo força, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo oportunidade, mesmo tendo diploma, mesmo tendo emprego, saiba que Deus está com você, seja dependente de Deus, terceiro lugar, as nossas virtudes, viram um grande defeito, quando desconsideramos, o cuidado de Deus, queridos, esse homem, autossuficiente, ele passou a ser ingrato, que eu, desde a minha juventude, que eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e tal, porque eu sou o tal, vai lá, vende tudo, e me segue, aquele homem estava dizendo, eu vou vender, o que eu conquistei, eu vou vender, o que eu suei, para conquistar, eu sou o cara, esse cara sou eu, ele falou, eu sou o cara, eu vou abrir mão disso, para os pobres, está de brincadeira, não é Jesus? em gratidão, você é inteligente, você é uma águia, para trabalhar, você é um homem determinado, uma mulher determinada, olha, você cuida bem da sua casa, seu marido, vai trabalhar fora, e você faz uma parceria tremenda, eu não sei qual é a conjuntura, que você vive, mas querido, nós temos que entender, que o Senhor, tem nos dado saúde, para isso, nós temos que entender, que o Senhor, tem nos dado inteligência, para isso, deixa eu te falar uma coisa, sabe aquele momento, mais difícil da sua vida? Sabe aquele dia, que você chorou, em silêncio, a lágrima descia, e você não tinha controle, sobre ela? Deus estava lá, com você, parecia que tudo estava perdido, tudo estava arrebentado, parecia que tua vida ia acabar ali, Deus estava lá, sabe aquele dia, que você, ou alguém que você ama, foi pegar o resultado do exame, e deu um frio na espinha, para saber o resultado? e o medo bateu, e você não sabia, se o diagnóstico ia ser o pior? Deus estava lá, sabe aquele dia, que o seu filho, passou por aquela humilhação, ou por aquela dificuldade, que você chorou, teve uma pena incrível, do seu filho, da sua filha, Deus estava lá, Deus nunca te abandonou, querido, as dificuldades vieram, as lutas vieram, mas você chegou até aqui, tua vida não finalizou, naquela guerra, tua vida não finalizou, naquela humilhação, sabe aquele dia, que você chegou em casa, aquela pessoa não estava mais lá? Deus estava contigo lá, passou, mas a minha dor foi muito grande, mas Deus estava contigo, e por isso você teve força, para não duvidar, de que esse lugar, podia te abençoar hoje, de que você deveria estar aqui, para buscar a face do Senhor, não seja ingrato, com o cuidado de Deus, em último lugar, as nossas virtudes, viram um grande defeito, quando nós desprezamos, nossa necessidade espiritual, o homem foi até Jesus, perguntando, o que eu posso fazer, para ter vida eterna? Jesus fala para ele, como? Jesus não queria, que ele vendesse tudo, para dar para os pobres, Jesus só queria, que ele entendesse, que Jesus não queria, ser segundo lugar, no coração dele, me ame mais, do que as coisas, me ame mais, do que, as propriedades, me ame mais, do que as contas bancárias, me ame, mas infelizmente, quando ele escutou, uma coisa que ele não queria ouvir, o que ele fez? deu as costas, para Jesus, meu Deus, Jesus já tinha, ressuscitado morto, Jesus já tinha, curado, aleijado, Jesus já tinha, curado, cego de nascença, Jesus já tinha, multiplicado o pão, com cinco pães, dois peixinhos, alimentou dez mil pessoas, não era suficiente, para você confiar, que você podia perder, qualquer coisa na vida, menos ele, bate uma cegueira, na gente, quando a gente, só olha para as nossas virtudes, e não percebe, as nossas fragilidades, que a gente, abandona Jesus, depois de tudo, que ele já provou, que ele é, ele é, ele não vai ser, ele não foi, ele é, na sua vida, ele é teu senhor, ele se importa, com você, ele tem um plano, para a sua vida, agora, você quer fazer o plano, do seu jeito, e bota na conta dele, Deus não me abençoa, você perguntou para ele, se era a vontade dele? Ou você fez, e depois disse, Deus, abençoe, o que, eu decidi, eu casei, com esse mulambo, agora, me abençoa senhor, o cara, saiu com todas as meninas, do colégio, o apelido dele, é Zé Galinha, mas senhor, eu quero, que ele me ame, me respeite, Deus pode fazer, mas, você deu um tiro, no escuro, nós temos que aprender, a depender de Deus, sabe, o que mais me impressiona, para a gente, chegar ao fim, e concluir essa mensagem, é que no versículo 21, diz assim, e Jesus, fitando, o amor, amar um cara, autossuficiente, ingrato, marrentinho, burguesinho, é complicado, hein, Jesus, não escolhe, as pessoas, pelas suas virtudes, para amar, com tudo que você é, e já fez, o amor dele, permanece, sobre a sua vida, ele aposta em você, você está com medo, de perder o que? Ah, se eu for para Jesus, vou ter que abrir mão, disso aqui, daquilo, você está, você está com dúvida, se você abre mão, do que você não tem direito, para ter a bênção, do Senhor, sobre a sua vida, você ama a Deus mesmo? Versículo 28, Pedro fala assim, Senhor, a gente largou tudo, para te buscar, versículo 29, ele fala uma coisa tremenda, ele diz assim, tornou Jesus, em verdade, vos digo, que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo, o cêntuplo, cem vezes mais, de casa, de irmão, de irmã, de mãe, de filhos, de campos, com perseguições, o que ele quis dizer com isso? Quando você me busca, eu te dou cem vezes mais, agora, não quer dizer, que você não vai ter, dificuldade não, porque se você não tiver dificuldade, você vai esquecer, que precisa depender de mim, o meu avô, o senhor José, na época da guerra, o vovô ficou tão assustado, com a guerra, que ele falou, vou para o interior, só que ele esqueceu, que ele morava em Vitória, Vitória, já era o interior, e até hoje, ainda é, mas naquela época, muito mais, aí o vovô foi para o interior, foi para um lugar, chamado, Itaçu, que é um distrito, de Itaguaçu, interior do Espírito Santo, quando eu era pequeno, eu fui lá, visitar a casa, que meu pai morou, meu pai morou, num morro, que tinha uma casa, daquelas casas, de barro, botas madeiras, botou barro, eu não sei, como é o nome daquilo, pau a pique, é, pau a pique, esse negócio, meu pai morou, naquela casa, muito simples, em casa, vários irmãos, depois, meu avô, foi para Vitória, a pobreza, era tão grande, que um dia, dois irmãos do meu pai, foram procurar emprego, irmãos mais velhos, mas só tinha um sapato, então, cada um ficou com o pé, do sapato, e no outro pé, botou um chinelo, e amarrou, uma gase, um pano no dedo, para fingir, que estava com o dedo machucado, por isso, estava indo com o pé, de sapato, e um chinelo, a casa da minha avó, era de tábua, tábua mesmo, pensa aqueles negócios, de tábua, e a casa de palafita, você que não sabe, o que é palafita, são aqueles, tronco de árvore, que segura a casa, porque, embaixo da casa da minha avó, era maré, quando a maré enchia, vinha água, até embaixo da casa, olha que bonito, show, parece Veneza, e tinha um quartinho, de madeira, do lado da casa da minha avó, onde a minha avó, vendia bala, chiclete, sacolé, de quissuco, moleque, a gente sabe o que é quissuco, pensa assim, craque, cocaína, que suco, é tudo assim, tudo faz mal, então, a minha avó fazia aqui suco, de uva, de morango, né, de laranja, e ela fazia aquelas moças ali, para poder ganhar um dinheirinho, e ela tinha uma cordinha, com uma chave, daquela portinha ali, porque senão, os netos tudo comiam chiclete toda, né, e a minha avó vivia com aquela chave, amarrada nela, o tempo inteiro, e eu me lembro, quando eu era pequeno, que a casa da minha avó, ainda era uma casa de tábua, e tinha buraco, nas tábuas, no chão, que dava para caranguejozinho, de vez em quando entrar, aquele caranguejinho pequenininho, eu lembro disso, então, eu estou falando o seguinte, meu pai foi muito pobre, meu pai trabalhou em um lugar, chamado Magazã, que ficava ali no centro, na Vila Rubinha, ali em Vitória, e ele voltava depois a pé, até Santo Antônio, que é um bairro do lado, mas era chão, tinha que subir o morro, descer o morro, e ele ia, porque não tinha dinheiro de passagem, e tinha que fazer esse negócio aí, e para ele poder ir para a escola à noite, meu pai sempre foi muito determinado, muito determinado, e ele comia pão com banana, era o que ele jantava, para poder ir para a escola, e quando chegava em casa, ele jantava mesmo, com a comida que tivesse no dia, mas, do trabalho ali, no horário da tarde, para ir para a escola, era pão com banana, então, o meu pai passou muito aperto, mas, eu passei alguns apertos, mas nunca me faltou nada, nunca me faltou comida, nunca, eu nunca morei em casa de tábua, então, eu vejo assim, que do meu pai para mim, assim, é mais de cem vezes, e mais que isso, o meu pai passou para mim, a vida eterna, porque, porque a promessa diz, no presente, o cêntuplo, e no mundo por vir, a vida eterna, se cumpriu na minha vida, vida eterna, que meu pai me ensinou, o caminho para Jesus, e mais de cem vezes, agora, olha só, a minha realidade para os meus filhos, os meus filhos, podem comer em um restaurante, a gente pode, pedir pizza, lá em casa, a gente tem TV a cabo, olha que show, você acha que é pouco? Não é não, talvez, 90% do mundo, não tem TV a cabo, é porque a gente, nem valoriza mais as coisas, que a gente tem, né? Os meus filhos, estudam em um bom colégio, e os dois, são apaixonados pela igreja, perguntam o tempo inteiro, querem interferir, me dão, quando um programa de televisão, não fica bom, eles criticam, quando o culto foi demorado, eles criticam, eles querem participar, das decisões da igreja, quando a obra da igreja, não está pronta, é porque aqui está faltando ainda, vem que é uma ingerente, né? Ambos aceitaram Jesus, ambos pediram o batismo, por eles mesmos, e agora, o Gabriel me falou, que na célula dele, já tem um menino para batizar, ele está todo orgulhoso, eu acho que ele está querendo, entrar dentro da piscina, com o menino, né? Então, do meu pai, para mim, é mais de 100 vezes, porque eu não tinha iogurte na minha casa, assim, facilidade, minha mãe fazia aqueles iogurte com, aqueles lactobacilo, fedorento, é, e os meus filhos, o iogurte lá, passa a validade, e eu como, quando eu vejo que está passando a validade, eu falo, é a minha vez, porque eu odeio, que a gente tenha desperdício, sou contra desperdício, desperdício é um pecado no mundo, que muita gente, mais da metade do mundo, dorme com fome, eu acredito nisso aqui, esse livro aqui, esse livro aqui é verdade, na minha vida, e para os meus netos, vai ser 100 vezes mais, e vai ter vida eterna, agora a pergunta é, você acredita nesse livro, na palavra de Deus, esse livro, já transformou a sua vida, você já se entregou para Jesus, de todo o seu coração, essa promessa, não é só para mim, para você, é para todos aqui, que creem, se você quer agora, entregar a sua vida a Jesus, se você quer viver para Jesus, você só precisa fazer uma oração, comigo agora, dizendo, eu creio, que Jesus é aquele, que faz o cêntuplo, na minha história, e eu quero Jesus, como rei da minha vida, quero Jesus, dominando a minha vida, quero Jesus, dominando o meu caminhar, eu quero viver para Ele, eu abro mão de qualquer coisa, por Ele, tem que vender tudo, eu vendo, Ele não vai precisar, te pedir isso, Ele só quer saber, se Ele tem prioridade, no seu coração, amém? Curva a sua cabeça agora, Música, Música, Legenda Adriana Zanotto